Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Vamos dar início à reunião da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Centralização, Poder Local e Habitação. Íamos começar já com a audiência. Foi-nos requerido por uma associação, por um movimento, para o Tejo, um movimento pelo Tejo, uma audiência para apreciação dos que foram referidos como fatos dramáticos com que se vem enfrentando o Rio Tejo. Nós aceitamos, portanto, esta audiência, até porque o Tejo tem vindo a ser um assunto recorrente nesta Comissão. Vamos ter, como sabem, uma audição com o Sr. Presidente da APA, da Agência Portuguesa de Ambiente, no próximo dia 26. E, portanto, faz todo sentido ouvirmos várias entidades sobre esta matéria o mais rápido possível. De qualquer modo, queria desde já dizer-vos que hoje, na reunião da mesa, que se realizou hoje de manhã, houve um certo entendimento de todos os membros da mesa de que deveríamos ter alguma iniciativa sobre o Rio Tejo de forma mais integrada e, portanto, isso será avaliado em próxima reunião. A nossa Comissão poderá ter alguma iniciativa sobre esta questão do Tejo, que tem vindo, de facto, a suscitar várias preocupações. Estão aqui na mesa para intervir os Srs. Paulo Constantino e Nuno Sequeira. Paulo Constantino da Protejo e Nuno Sequeira, que, para além da Protejo, é também da Quercus. Então, o Sr. Paulo Constantino. Muito boa tarde a todos os presentes e a todos os Srs. Deputados e agradecer ao Sr. Presidente a concessão também desta audiência que nós pedimos à Comissão Parlamentar do Ambiente por causa de alguns problemas do Rio Tejo, nomeadamente a falta de caudais suficientes no Rio Tejo, a poluição que tem engraçado também o Rio Tejo e o problema das barreiras à conectividade fluvial em termos de DICs e de trafeções que, ultimamente, têm afetado mais o Rio Tejo do que o que era normal e a trafeção que apareceu agora, construída em Abrantes. Vamos passar, então, agora à fase da intervenção dos grupos parlamentares. Está inscrito o Sr. Deputado Arte Marques, do PSD, por favor. Penso que esta audiência não é urgente por causa dos caudais, porque esse é um problema que se resolve com negociação, com tempo, e não é uma decisão de um dia para o outro, mas aquilo que tornou urgente esta presença aqui e este debate é o agravamento claro das condições de poluição do Rio Tejo. Eu não diria que foi o problema de maio, o que aconteceu em maio, na minha opinião, já foi pior após maio, e a situação mais grave foi entre o Natal e a passagem de ano. Ficamos quase com a sensação que quem faz descargas ilegais, quem polui, quem agride intencionalmente o Tejo, o faz na altura em que se calhar menos gente está atenta, em que há mais corrente, em que há mais água, em que há mais chuvas, e parece ser mais fácil disfarçar aquilo que é a agressão do Tejo. Só é possível fazer mais alguma coisa com uma monitorização muito mais efetiva, muito mais presente no local, porque bem sei que estão em causa postos de trabalho, mas o crime que é poluir o Tejo, agredir o Tejo, às escondidas, sem licença, sem respeitar os critérios, é a pior agressão que se pode fazer ao ambiente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. O Partido Socialista vai dividir o tempo da sua intervenção. Dará a palavra à Sra. Vice-Presidente, Maria da Luz Rosinha. Consideramos todos, ao fim e ao cabo, que isto é um problema que merece um olhar global. E gostaria de dizer o seguinte, há várias entidades que se debruçam sobre estas questões do Rio Tejo, e portanto a Comissão deveria fazer um encontro, no sentido de podermos ouvir a todas em conjunto, e não nos estarmos a desperdiçar, ouvir repetindo coisas, todas, uma de cada vez, ou até os próprios municípios que confinam com o Rio Tejo. Nesse contexto, deveríamos observar também aquilo que é a importância do Rio em todo o seu percurso, e a importância em diversos setores, desde a importância ambiental, a questão económica, a questão cultural e a questão turística. Nós temos ali um património que nunca foi devidamente salvaguardado, e que está mais do que na hora de o fazermos. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Muito bem, dava a palavra então à Sra. Deputada Euridice Pereira. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito boa tarde a todos. Tenho que fazer esta pergunta, como é que é possível haver esta crescente vaga de poluição, como afirmam, se remetem para a proveniência da agricultura, o facto é que é sabido que a agricultura tem minguado no país. Por outro lado, referem a indústria. Cada vez nós vamos dizendo que existem em Portugal indústrias que estão a ser instaladas, as chamadas indústrias limpas. Foi feita também aqui uma referência no documento às águas residuais urbanas. É sabido que hoje existem muito mais estações de tratamento do que existiam há uns anos atrás. E, portanto, a pergunta que é forçoso fazer é como é que este andamento, que supostamente era indicador de melhoria por vias negativas ou por vias, como é o caso da perda da agricultura, ou por vias positivas, como é o caso da construção de redes de tratamento de água, permite que nós hoje digamos que a problemática é crescente. E que medições é que dispõem para o afirmar e que indicadores é que têm presentes nesta análise. E mesmo por fim, uma segunda pergunta e última, era muito rápido, no âmbito do objetivo que traçaram, que o movimento traçou, como é que se tem verificado a cooperação com a Espanha? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Elis Pereira. Dá a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. De facto, ao longo dos últimos anos, o teste tem vindo a ser alvegações crescentes, que foram, aliás, nomeadas de uma forma bastante detalhada. Também é verdade que nos últimos meses e até nos últimos dias, a poluição tem-se acentuado de uma forma assustadora. Os principais focos de poluição estão identificados. E, portanto, não nos restam dúvidas nenhuma, e secusamos de andar mais à procura, estão aí perfeitamente identificados nesta comunicação do Ministério do Ambiente. Vila Velha de Rodon, Celtejo, Centro Oliva e Fossa Industrial da Câmara Municipal. Mação, Etar Fossa da Ortiga 1 e 2, Águas de Lisboa e Val do Tejo e Fossa do Parque Campismo da Ortiga. Abrantes, Etar da Empresa Crejo Saloio e Indústria de Laticínios. São estes os principais focos de poluição, mas há um que se destaca. Em relação aos diversos focos de poluição, todas as entidades, estou a citar, foram notificadas para a adoção das medidas consideradas necessárias para a resolução dos problemas detetados. Com uma exceção, a Celtejo, com a qual foram realizadas reuniões entre 27 de maio e 21 de outubro, para a adoção de medidas adicionais para o cumprimento das condições de descarga. Isto é, sejamos claros, o caso da Celtejo é o mais grave e não está a cumprir as medidas necessárias ao cumprimento das descargas. O que é dito é que estão a ser definidas no plano de gestão da região hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, que está em elaboração, as metas para o cumprimento da diretiva quadro da água. E para a zona de Rodão, só haverá uma derrogação para 2021. E, portanto, eu pergunto, se face à gravidade da situação que hoje temos, efetiva e à vista de todos, é aceitável que se vá haver uma derrogação da aplicação da diretiva para 2021. A nós parece-nos inaceitável. Gostava de ouvir a opinião da protesta. E, portanto, e para acabar, eu pedia que fosse mais envolvida a implicação das barreiras que existem no Tejo para o desenvolvimento da fauna e da flora do Tejo. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Matias, do Volta de Esquerda. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDSPP. O setor agrícola já há muito tempo defende que não é o responsável por essa poluição e que muitos dos dados de análise se referem a fogos de poluição pontual que depois são importados ao setor agrícola erradamente ou até que ponto com segurança. Por fim, dar nota que o CDS votou favoravelmente um requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir o Presidente da APA relativamente nesta comissão relativamente à questão da outra versão ao SUD da PEGOP e que apresentámos nós, CDS, em conjunto com o PSD, um requerimento para que nessa audição do Presidente da APA fosse também tratada a questão da poluição do Tejo. Precisamente para acompanhar esta questão. Por último, também dizer que foi por nossa iniciativa, precisamente por acharmos que este ponto é fundamental e que a poluição do Tejo tem vindo a ser cada vez mais preocupante, pedimos para incluir no plano de atividades esta comissão uma visita à região do Tejo para avaliar precisamente esta questão. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. A palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP considera que o Rio Tejo é património de todos, que tem de efetivamente ser salvaguardado e protegido, havendo uma conjugação desta imperiosa necessidade de preservação do meio ambiente, também com a atividade humana e o aproveitamento dos nossos recursos naturais e dos nossos recursos hídricos em particular. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Dá a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista dos Verdes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queremos fiscalização, temos que dar meios. Meios para o efeito. E, portanto, é preciso reforçar. Não vale a pena a gente a subir para o lado, quando se fala da questão dos funcionários, por um não quer saber das pessoas, não sei o quê, não sei o quê, e depois estamos vocacionados para as problemáticas ambientais, estamos tão preocupados e não há fiscalização e não há vigilância, pois, então, batalhemos todos para que os meios sejam garantidos. E, então, quero dizer-lhe também... Ah, já terminei. Peço desculpa. Peço muita desculpa. Quero dizer-lhe também que, no acordo com o Partido Socialista, esse foi um dos focos que nós estipulámos no acordo. O reforço da componente da fiscalização e da vigilância em matéria ambiental e designadamente a conservação da natureza e da biodiversidade. Pronto, tenho que terminar, eu ia falar do DIC. Do DIC, então, só digo que nós fizemos uma denúncia ao CEPNA, fizemos uma denúncia à APA, fizemos uma pergunta escrita ao Ministério do Ambiente, estamos à espera dessa resposta a essa pergunta escrita e, por parte da APA, recebemos uma resposta no sentido de dizerem que estão a proceder a uma alteração do projeto. Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apelónia. Sra. Deputada André Silva, do PAN. Interrogo-me se, para além de uma falta de fiscalização que é clara e notória, se o quadro legal em vigor não será ele também pouco dissuasor destas atividades que lesam o nosso património, o nosso bem comum. A segunda questão prende-se com a poluição radiológica no Rio Tejo e aí sim já há uma questão, vamos dizer, mais complexa talvez de resolver porque vem de Espanha, vem de um outro país e é sabido também que há um iminente risco nuclear e, portanto, tal como aconteceu em Fukushima, esta central não tem válvulas de segurança para impedir uma explosão de hidrogênio. No vosso entender, e a questão é esta, no vosso entender, na vossa opinião, o que é que deveria, desde já de imediato, este governo fazer, diligenciar e encetar junto do governo das entidades espanholas para que pudéssemos evitar uma potencial catástrofe nuclear e que, ao pé de todos os outros focos de poluição, ganha uma supremacia bastante considerável e é uma preocupação enorme por parte do PAN. Muito obrigado pela vossa presença, uma vez mais. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Iamos passar então à última fase da audiência. Dar a palavra ao Sr. Nuno Sequeira. Faz favor. Obrigado, boa tarde pela oportunidade. Bom, esta questão, vou recordar aqui que esta questão da poluição constante na zona do Alto Tejo foi considerada pela Quercus o pior facto ambiental em 2015, portanto, o que revela bem a importância, e quer pelas características do rio, quer pela dimensão daqueles focos deste problema. Como já foi referido, a mesa desta Comissão vai tomar uma iniciativa sobre esta matéria e, portanto, esta temática do Tejo não vai terminar hoje, pelo contrário, vai ter continuidade, não só com a audiência do Sr. Presidente da APA, mas também com outras iniciativas que irão ser tomadas e iremos acompanhar com muita atenção a questão do Tejo. Muito obrigado pela vossa presença.